E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Lucas aqui novamente para trazer mais um vídeo para o nosso canal Defensores das Almas. Rapaziada, o videozinho de hoje é um vídeo sobre atualizações que vai estar chegando dentro do jogo em breve para a gente, tá? No caso aí, algumas coisas que vão estar mudando drasticamente para quem é iniciante, tá? E também vai estar mudando algumas coisas também para quem já é veterano, né? Para quem já tem tempo de conta e vai estar mudando em geral para todos, tá? No caso, eu tardei um pouco a mostrar essas notícias para vocês, tá? No caso, eu não tive tempo ontem para estar fazendo esse vídeo. Mas vou estar deixando aqui no canal para vocês e quem tiver alguma dúvida sobre o que vai estar chegando dentro do jogo. Então, esse videozinho aqui, eu vou estar mostrando tudo para vocês, beleza, rapaziada? Vamos lá nas notícias, então, ver o que chegou aí, o que vai estar chegando para a gente, tá? Então, vamos lá, rapaziada. A gente vendo as notícias aqui, então, a gente clica aqui em Fortcoming Updates, né? No caso aqui, rapaziada, é o seguinte. Vai estar chegando para a gente uma atualização 14.5, tá? Que vai ser planejada para estar chegando para a gente final de abril, beleza, rapaziada? E o que vai estar chegando para a gente, então, final de abril com essa atualização? Várias coisas que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? A primeira delas aqui que eu vou estar mostrando é que vai ter um ajuste na tela de informação de personagens, tá? Como que vai funcionar isso aqui, ó? A Kalab falou que, ó, no caso, para deixar mais fácil para vocês upar um personagem, né? Dar mais level, upar qualquer coisa em um personagem, eles vão estar adicionando aqui um botão na tela de informação de personagens 6 estrelas que vai permitir os jogadores, né? No caso, vai estar colocando em link slot, transcendência slot e bons habilidade mais fácil, né? Então, isso aqui vai ser... Digamos que, para mim, não faça tanta diferença nessa parte porque eu acho que até aqui é rápido, né? A gente topando a árvore de personagem ali, né? Às vezes pode ser que... Vamos supor que a gente pegue um personagem 5 estrelas e já ataca level 200, né? Se bem que eles estão falando de personagem 6 estrelas, né? Então, tipo assim, se a gente conseguisse fazer isso ainda mais rápido, né? Vamos supor que a gente transformou um personagem 6 estrelas e já conseguiu tacar ele já level 200, tipo, em um clique Se você já tivesse esse material, cara, seria god demais, mano Tipo assim, para mim, não seria tão efetivo assim porque eu não tenho tanto personagem para estar colocando level 200 É legal para quem está iniciando, para quem tem bastante personagem para estar upando, né? Então, isso aqui é bastante interessante Transcedência também vai ser mais rápido para estar fazendo E bônus de habilidades também vai ser mais rápido para estar colocando, né? Tipo assim, um T20 Então, essa atualização vai ser até que interessante, rapaziada Vai estar agilizando ainda mais você talpando os personagens, né? Você que tem os recursos para talpando os personagens, então Digamos aí que vai ficar mais interessante, beleza, rapaziada? Próxima notícia que a gente tem aqui, ó O Con Corner Adjustment No caso, esse aqui, rapaziada, é aquela tela de sumos do Conzinho Quando a gente vai pegar alguns itens, sabe? Droplet, pegar Rugyoko, tá? Antes da gente fazer um sumos, a gente faz um Conzinho Então, é aquela tela lá, tá, rapaziada? Aqui tá falando assim, ó Para garantir que os jogadores possam fazer Possa fazer mais do ConS Corner, né? Fazer mais sumos daquele ConS Corner lá No caso, nós estaremos adicionando, né? No caso, aumentando aqui o limite de número de Friend Points, né? Acho que no caso, o número era 100 mil Se eu não me engano, eu acho que era 100 mil, né? Que podem, no caso, ser usados apenas uma vez Como bem, estão permitindo os jogadores para esquipar os sumos A animação dos sumos também Às vezes você ficava clicando lá Tinha que esperar rodar a tela lá embaixo Pra ver o que ia ganhar, né? No caso, agora a gente vai poder estar esquipando essa animação No caso, por clicar aqui, né? No caso, pra estar apertando na tela, né? Aqui também fala que também Será mudada a tela de itens Que podem ser adquiridos Então, às vezes, aquela lá poderia colocar ali mais alguma coisa Tipo um Potion Alguma coisinha mais rara ali Sei lá, com um Drop Rate bem baixo Sei lá, uma Orb Acho que Orb eles não vão colocar não Mas poderiam colocar umas coisinhas melhores, né? Sei lá, até caneta Cara, que custa colocar, tipo A chance, sei lá, rara de vir Pelo menos uma caneta Pra quem tá começando, né? Então, tipo assim Eles aumentando o número, sei lá De 100 mil Vamos supor que é pra um milhão E aumentar essa Colocar itens mais legais Pra se conseguir lá Então, às vezes, acabou se tornando até que interessante, né, rapaziada? Eu mesmo nem uso aquilo lá O meu tá 100 mil travado faz muito tempo Então Então, esse aqui é bem interessante, cara Bem interessante Eu acho que esse aqui é mais pro lado do iniciante, né? Eles não vão colocar alguma coisa overpower aqui pra tá Buffando muita conta Mas, tipo assim Pra quem é iniciante, mano Põe caneta ali, véi Põe uma canetinha Uma super caneta, né? Coloca, tipo assim Um Drop de 10 Rugyoko Rugyoko Will Fica bem melhor Que agora vim É raro vim, tipo, lá Um Rugyoko Will, cara Melhor atualizar mesmo, cara Colocar umas coisinhas melhor ali Vai ficar mais interessante, né? Então, a próxima notícia que a gente tem aqui É ajuste no Brave Battle, tá, rapaziada? Esse aqui eu achei até que Eu falei Nossa, mas vai tirar o x2 E como é que vai funcionar, né? Direito, né? Aqui eles tão falando assim, rapaziada Nós iremos remover o Score x2 E também os Extra Battles Do PVP, tá? No caso Pra quem não sabe o que é o Score x2 É quando você vai achar alguém no PVP Tem aquele botãozinho x2, né? Quer dizer que se você batalhar com aquela pessoa Você vai ter teu Score dobrado, tá? Daquela pontuação que você fez da partida E o Extra Battles É quando você faz uma partida normal E corta pra aqueles três personagens De medo, né? Que você batalha contra eles Que é bem facinho Eles também vão estar removendo, tá? No caso dessas pontuações A gente não vai ter mais, beleza? Aí a Calab falou assim, ó Removendo então A gente irá aumentar os pontos obtidos Por partidas regulares E também vai estar aumentando aqui Os bônus por Winstreak, né? Quando você faz ali Vitórias em sequência Eles vão estar aumentando também, tá, rapaziada? Então ele vai ter esse ajuste aí Sem Score x2 E sem Extra Bella Depois da atualização Que vai ter no final de abril Beleza, rapaziada? O próximo ajuste Que eles vão estar fazendo aqui Vai ser nas fasezinhas De estar upando personagens, tá? E também nos itens Que eles vão estar mudando também, tá, rapaziada? Essa parte aqui é bem interessante Pra quem é iniciante E também pra quem é veterano Também não viu essa parte aqui É interessante até pra gente, tá? Porque basicamente, rapaziada Eles vão estar removendo Todas essas fases aqui, ó Fases de Hiruka, né? Experiência Crystal Quest Friends Intensive Course também Aquela fazzinha que você pega Cristal, opa, opa Os personagens de Friends O Bonanza O Eterno com Bonanza Vai embora, rapaziada Desde o começo do jogo E a gente usou bastante, né? Pra gente estar upando personagem A gente pegar Conzinho Pra fazer ascensão Cristal de Experiência Mesmo sendo mais fraquinho, né? O esquema de upar personagem Cara, ajudou muito no começo Cara, ajudou muito no começo, né? Mas acabou Ficou um modo meio Meio extinto ali A galera nem usava jamais, né? E também as fazezinhas aqui Pra gente conseguir A argolinha de Transcedência, né? Conseguir as Rings, né? Os anéis de Resurrection Também vai embora, tá? Aí tá falando aqui Como resultado disso Os anéis de Resurrection E os cristais de personagem Friends vão ser descontinuados Quer dizer que eles Não vão estar mais dentro do jogo E em vez disso Cristais, joias e droplets Serão usados para desbloquear A Soul Tree, né? No caso, a árvore dos personagens Vocês sabem quando Vocês pegam um personagem Festivo Que vocês vão lá Só usa cristal e joia Pra roubar o personagem Acho que vai ser mais ou menos assim, né rapaziada? Em vez de a gente pegar um personagem Que é canônico Digamos, dessa forma, né? Personagem aí premium Ou um personagem aí Do mangá Ou novo Que a gente precisa de chave Então vai ser mais ou menos Dessa forma, né? A gente pega um personagem festivo É como se fosse um personagem festivo A gente só vai lá e taca Joia e Jero, né? Vai ficar bem mais fácil Pra gente estar Upando os personagens Beleza? A gente tá falando aqui também Que vai aumentar a dificuldade E também as recompensas Que vai estar sendo ajustadas Em algumas fases, tá rapaziada? Na fasezinha do Yuki Nos Training Grounds também Eles vão estar aumentando Os esqueminhas aí Pra estar conseguindo Rogue Oko, Rogue Oko, Will, né? Os acessórios Training Grounds também, né? Droplet Trials E também a lojinha do Urahara Training Grounds também, né? No caso, pra conseguir Cristal e Jero, né? Então eles vão estar aumentando Algumas coisas aqui Eles vão estar aumentando O drop e outros aqui Eles vão estar tirando De dentro do jogo, tá? Porque basicamente Pra eles não tá fazendo Tanta diferença, né? Porque basicamente, rapaziada Internamente lá Eles conseguem ver O quanto que a galera Faz essas fases, né? Eles conseguem saber Quanto que a galera jogou Quanto que a galera tá Utilizando essas fases Pra atualizar o personagem Então com certeza Eles tão vendo Que já não é uma boa ideia Deixar dentro do jogo Mais fases que Ninguém tá usando, entendeu? Ninguém tá usando Quase ninguém tá usando, né? Então Basicamente pra eles Fica melhor Eles tá tirando Dentro do jogo Rapaziada Essa parte das raids Aqui eu fiquei um pouco triste, tá? Digamos que essa parte Que é interessante Pra galera que é iniciante Ou galera que pensa Em futuramente Criar uma Uma conta nova Ali pra tá fazendo um hero Tá? Essa parte aqui vai mudar Por quê, rapaziada? Basicamente A Kalab vai tirar As raids de 4 e 5 estrelas Do jogo, né? Tá falando aqui Como resultado, né? No caso Os personagens de raids Não estarão mais Disponíveis nas raids E também as skill keys Serão removidas, né? Isso mostra que Como é que eu falei pra vocês Que pra upar o personagem Vai ser mais fácil É só a base de cristal E joia Então basicamente Não vai precisar mais De skill keys Pra você estar upando o personagem Tá? Olha lá As joias serão usadas Para desbloquear A árvore aqui Beleza? No caso Após essa mudança Os personagens Provavelmente disponíveis Nas raids Serão disponíveis Na CoinExchange Ah, então eles vão estar Adicionando naquela lojinha Pra estar comprando, né? E vai estar tirando De colocar elas Nas raids, né? Então aquelas fazinhas A gente não vai conseguir Mais orbs Por fazer elas, né? Algumas fases são duas Eu acho que de 4 estrelas É duas E as de 5 estrelas São 3 fases, né? Então eles vão estar Tirando essas fazinhas aí E não, mas pelo menos Os personagens A gente vai estar conseguindo, né? Eu achei que eles iam Remover os personagens também Mas os personagens A gente vai estar conseguindo Por comprar naquela lojinha Por medal Por coins, né? Então, cara Vai dar bastante orbs, mano No caso, pra começar Pra estar fazendo as fazinhas Dá bastante orbinha, rapaziada Então, tipo assim Quem tem essas fazinhas Ainda pra fazer Quem começou recentemente aí Tem essas fazinhas Pra fazer Faz, tá? Pega um personagem forte Vai lá Faz essas fazinhas Pega as orbs Porque eles vão estar Remover de dentro do jogo Beleza, rapaziada? E também as Difficulty Quests Serão removidas do jogo também Tá, rapaziada? Aqui eles falam o seguinte As seguintes Difficulty Quests Serão removidas, tá? Vizzer de Attack Vizzer de Attack Awakened Espada Challenge Espada Challenge Awakened Lost Agenda São Reaper Arm E Lost Agenda São Reaper Arm Awakened Eles vão estar removendo De dentro do jogo, tá? Então, quem não fez Essa fazinha também Faça pra não perder as orbs, tá? No caso, aqui tem alguns Ticket Brave também Acho que Ticket Brave De acessório Mas é mais pelas orbs, né, rapaziada? Às vezes alguém tá guardando Pra fazer alguns sumos Em algum personagem, né? Tá guardando orbs aí Pra quando chegar Alguma coisa especial Então seria melhor Vocês pegarem agora, tá? Pelo menos até o meio aí De... Até o meio agora do mês Pra vocês não perder Essas orbs Porque eu acho que Contando todas as fases aqui Cara, dá umas orbszinhas Legal, mano Sério mesmo Eu não cheguei a contar Mas dá, sei lá Um multi Ou uns dois multis Talvez, não sei Mas tem bastante fasezinha aqui Beleza, rapaziada? Aí tá falando assim Como o resultado disso Aquelas orders Que tinha pra vocês Sobre essas fases Que também vão ser removidas Eles vão estar ajustando Aqui as recompensas Nos droplets, né? E também no Renance Zone, né? Que no caso são os potes Eles vão estar aumentando aí O dropzinho Pra gente, beleza, rapaziada? Então bastante coisinha Vai estar saindo do jogo, né? Tipo assim Ride Que é desde o começo do jogo Essas fases Também é desde o começo do jogo A gente fica meio, sei lá Meio triste, né? Mas eles poderiam adicionar Mais fases, né? Tornar, tipo assim Um jogo com bastante Fazinha Com bastante coisa pra fazer, né? Rapaziada, essa parte Que eu acho que é importante Pra galera que é iniciante também, tá? Que é basicamente Sobre Conical Quest, tá? Rapaziada Essa parte que é interessante Porque Muita gente não consegue fazer Por não ter os personagens Específicos Pra estar usando, né? No caso, é tipo assim Personagens específicos Pra estar usando Vamos supor Que na parte lá pede Yumi Que é muito chato Tem gente que não tem Orihime pra estar usando também, tá? Direto aparece a galera na live Que fala Bom, como é que vocês usam Pra passar tal parte aqui Com esse personagem aqui Que eu não tenho Aí geralmente eu falo Ou é personagem de Raiden Ou é personagem Vocês conseguirem Tal personagem, né? Então às vezes O personagem só tem Uma ou duas versões E isso era muito chato Essa pessoa desanimava Um pouco de fazer, né? Tendo que usar Personagens de Raiden E é muito chato A galera falava pra mim E é muito pai, mano Muito pai mesmo O que eles estão falando Aqui sobre isso, né? Que eles vão estar melhorando Aqui o esquema Pra desbloquear Os requisitos Da Chronicle Quest, tá? E ajustando Tipo, certas recompensas Talvez eles vão estar aumentando Aqui o drop dos saquinhos Que a gente consegue Na Chronicle Quest, né? E tá falando Que também estará adicionando Ichiko Kurosaki Para ser usável Um personagem usável Dos capítulos 1 ao 3 Então tipo assim Vamos supor que você Não tenha os personagens Que ele tá pedindo Pelo menos pra você jogar Vai estar mais de boa, né? Vamos supor que Eu não sei qual é o Ichiko Que eles vão estar colocando aqui Ou se é todos, né? Mas vocês Tipo assim Mesmo com o drop Um pouquinho mais baixo Mas vocês conseguindo Fazer essas fases Já se torna mais interessante, né? Porque direto a galera Reclama disso Que não tava conseguindo Por não ter o personagem Agora vamos supor que Em todas as fases Adicionam o Ichiko Mas com o drop Mais baixo Sem o x2, né? Então já torna Pelo menos interessante Pra pessoa Pelo menos no mês Ele conseguir pegar Todas as recompensas Que tá pedindo, né? Depois a pessoa Fica sem pegar Transcendência ali Ou as próprias orbs, né? Então acho que Esse é um ajuste Que vai ser bastante interessante Ainda mais pra galera Que é iniciante Quem tá começando aí O jogo, beleza rapaziada? Agora sobre o Cope Quest Rapaziada Eles também vão estar Removendo o drop De Trials, tá? No caso daquela fazinha De drops Que a gente fazia De cada cor Eles vão estar tirando também, tá? Falando que como resultado Disse será ajustado Que o acessório Fusion Trials E também o Coin Trials Eles vão estar aumentando Ali o dropzinho também, tá? Então, tipo assim Eu acho que fase solo De drop Eu acho que ninguém Tava fazendo Isso é verdade Ninguém tava fazendo Esse tipo de fase A gente fazia mais O Renancer Drop De solo mesmo Que vai todas as cores De uma pancada só Eu acho que ninguém fazia isso Então Se eles viram Que ninguém tá fazendo Então eles vão estar Tirando dentro do jogo, né rapaziada? E aqui como eu disse Vai estar aumentando aqui O Vision Trials E também o Coin Trials, beleza? Aqui é sobre os itens Que vai ser descontinuado, né? Que eles vão estar tirando De dentro do jogo Como eu falei pra vocês Os anéis de ressurrection E também os Os cristais de friends Também eles vão estar Tirando dentro do jogo E vai ser convertido Em coins, rapaziada Vamos supor que você tem Bastante anéis de ressurrection lá E bastante cristal de friends Vai ser tudo convertido Em coins aí Na próxima atualização, tá? Na próxima manutenção De dentro do jogo, beleza? Aqui também, rapaziada Eles tão falando o seguinte Aqui os pacotes de personagem Os pacotes de relançamento De personagem, né? O que você compra Com dinheiro de verdade Que tiver disponível Pra venda Que contém skill keys Vai continuar a ter skill keys Até o momento Da manutenção, rapaziada Eles vão continuar tendo aqui, tá? Porque se não me engano Acho que vem três skill keys Ali por pacote de personagem, né? É como não vai precisar Mais eles vão estar tirando Mas até antes da atualização Ainda vai estar, tá? Não que vai mudar Pra nada isso Mas eu tô só explicando, beleza? Aqui eles terminam falando o seguinte, rapaziada Do período de venda Do período de venda desses character packs Desses releasing character packs Até o fim Antes da manutenção, tá? Eles vão estar vendendo dessa forma Após isso Será convertido As keys em coins, tá? Então no caso aí Pra quem compra Esse tipo de conteúdo aí No caso Quem pegar Essas skill keys Então vai ser transformada Em coins Beleza, rapaziada? É... Como o resultado Desses itens sendo descontinuados Né? Deles tirando dentro do jogo As seguintes recompensas Serão ajustadas, tá? Então eles vão estar mudando Exchange Os event quests Eles vão estar mudando também O Senkaimon Quest Vai estar mudando Guild Quest Recompensa também Vai estar mudando, tá? Weekly Orders Também vai estar mudando E futuros character packs Também vai ser mudada, né? Então você vai estar colocando Algum outro item ali Pra estar colocando junto Com o pacotinho de personagem Beleza? Então recompensa Que a gente pegava Vamos supor que a gente pegava Fazia uma run na Guild Quest lá E dropava, sei lá, chave Né? Dropava chave lá Então no lugar de chave Eles podem colocar Algum item melhor, né? Colocar uma coisinha melhor Pra gente estar adquirindo aí Beleza? Então é nesse sentido, né? No caso Tudo que envolve os itens Que eles vão estar tirando Eles vão estar ajustando aqui Esse tipo de fase, né? Esse tipo de exchange Que eles vão estar mudando Beleza? Então aqui está mostrando O que vai estar mudando, beleza? O conteúdo que será mudado Dia 31 do 3 aqui Olha lá Vai estar mudando o exchange Arena Metal Exchange Planko Quest Exchange Com Exchange Suns Metal Exchange, tá? Dia 5 do 4 aqui O Senkai Mon Quest vai estar mudando Dia 13 do 4 Character Packs vai estar mudando 16 do 4 Event Quests, né? E dia 17 do 4 E Guild Quests E Weekly Orders Também vai estar mudando Tá, rapaziada? Como eu disse pra vocês Tudo que envolve Os itens Que eles vão estar Removendo dentro do jogo Eles vão estar Balanceando aqui E ajustando o que vai ser As recompensas, tá? Então, rapaziada Esse aqui é o vídeo de hoje Tá? Um videozinho Digamos que Bem completinho De tudo que vai estar Mudando dentro do jogo Tá? Eu acho que a parte do PVP É interessante, né? E também a parte Pra galera que é iniciante Também ficar mais fácil De upar o personagem Também Vai se tornar bem mais simples E você deixar um personagem Level 200 Deixar ele O mais rápido possível No level máximo, né? Essa parte aqui é interessante E tipo, ficou triste Algumas fases ter saído, né? Pra galera que tá Desde o começo do jogo Que viu essas fazinhas, né? Só por ter elas ali É legal, né? Mas infelizmente Eles vão estar tirando Então é isso aí, rapaziada Então esse que é o videozinho De hoje que eu tenho Pra passar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E entendido as notícias, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem Vocês podem deixar nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês, tá? E é isso aí, rapaziada Eu vou ficando por aqui Valeu, fui É mais, hein? Tchau, tchau 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 Tchau